A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. É uma parceria que ajudará a Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola, e suspeito em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. A AMCHAM Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resumem-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a AMCHAM está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AMCHAM Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da AMCHAM Angola Estimados ouvintes da ALAC, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AMCHAM Angola. Este programa conta com a técnica de sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e, com todo prazer, realiza e apresenta este espaço de rádio. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios, semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AMCHAM Angola. Este é o programa da Câmara de Comércio Americana em Angola, AMCHAM Angola, filial da U.S. Chamber of Commerce, a maior organização de negócios do mundo, fundada pelo presidente William Taft e que está presente em mais de 100 países por todo o mundo, incluindo Angola. Hoje vamos ter o prazer de, mais uma vez, olhar para as relações entre Angola e Estados Unidos com o suporte do presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola, o empresário Engenheiro Pedro Godinho, a quem temos a honra e o prazer de saudar e dar as boas-vindas no nosso programa uma vez mais. Engenheiro Pedro Godinho, muito bom dia. Seja bem-vindo, Hora da AMCHAM. Bom dia, Joel. Bom dia, Rádio 20 LACS. Um bom dia especial para os membros da AMCHAM Angola. Engenheiro Pedro Godinho, há duas notícias neste momento a marcar a atualidade e que faz com que os ouvintes da Hora da AMCHAM não deixem de questionar ao nosso programa sobre a veracidade das mesmas. São as notícias sobre a visita de Joe Biden, do presidente Biden, a Angola. Naturalmente que esta é uma notícia que marcou o país e todos querem saber. E é uma notícia que sai dias depois de outra notícia muito importante, que a Angola vai obrigar uma grande cimeira de negócios dos Estados Unidos-África, organizada pelo CCA. Engenheiro, olhando para estas duas notícias, o que se lhe oferece dizer? Confirma a informação como mais um passo efetivo do fortalecimento das relações entre os dois países? Sim, Joel, nada disso é novidade. Durante a cimeira Estados Unidos-África, dezembro de 2022, o presidente, numa locução oficial, prometeu visitar a África, visitar o continente africano, porque a sua eleição, vaziosa e foi muito sustentada pelos votos dos afro-americanos. E todos os presidentes, quando assumem a cadeira na Casa Branca, tendem sempre a ter um programa especial em relação ao continente. Assim aconteceu com o presidente Obama. Casos mais recentes, mal ele assumiu a cadeira, decidiu criar um programa especial chamado Power Africa, porque todos os presidentes tentam desenvolver um programa especial para o continente e, mais infelizmente, não tem sido muito bem sucedido. Mas, apesar de tudo, há um esforço por parte de qualquer um deles no sentido de deixarem uma marca, um legado. E o presidente Obama, à procura de projetos que pudessem contribuir para o desenvolvimento do continente, esbarrou-se com a situação de que o continente tinha um elevado déficit energético. Quer, com isso dizer, energia elétrica, porque um país sem eletrificação, claro está que o desenvolvimento é só uma miragem, é um sonho. Por isso, antes de conceberem qualquer outro projeto, concentraram-se, então, na busca da solução, na minimização desse déficit de eletrificação. Porque hoje, para termos um telemóvel, por exemplo, um objeto que todos nós usamos, é preciso eletricidade, um computador, uma máquina. Quando pensamos na industrialização de qualquer país, o primeiro aspecto é a energia elétrica. E então, sem essa componente, não se é lado nenhum. No caso, o Obama foi o pau à África, e ele foi capaz de mobilizar 20 bilhões de dólares, dos quais 8 bilhões através de fundos públicos, e 12 bilhões através da comunidade empresarial privada. O projeto continua. Hoje existe um time, mas já sem energia, porque cada presidente, à medida que cria um programa, naturalmente, esse programa perde uma certa vitalidade quando é substituído por outro. E assim aconteceu. O presidente Obama foi substituído por Trump, e o Trump trouxe exatamente o próspero África, se tornar a África próspera. Mas a essência fundamental residia sempre na questão do desenvolvimento. Coincidentemente, a eleição do presidente Biden foi muito sustentada e apoiada pelos afro-americanos e latinos. E então, ele, a caminho de quatro anos na Casa Branca, naturalmente, isso tornou-se uma preocupação, sobretudo agora que se aproximam as eleições. Porque no final do dia, que seja o presidente Obama, ou Biden, ou a Kamala Harris, todos eles pertencem ao Partido Democrata. E, neste momento, a preocupação é ver o Partido Democrata a vencer as eleições presidenciais, e depois o Congresso, e logo a seguir o Senado. Portanto, há essa preocupação. Esteve em quatro anos, o que é que ele fez por África? Mas, apesar de ele não ter feito uma visita física, como fez o Obama, ele, por exemplo, foi um dos que muito advogou, e continua a advogar, a alocação de 600 bilhões de dólares para o continente e outras geografias. Mas, esses 600 bilhões que decidiu mobilizar junto do G7, é mesmo para ser dirigido, maioritariamente, um grande percentual para o continente africano. E, em 2022, durante o ACIME, prometeu que valia essa visita. Nós, em Angola, falamos muito sobre essa visita em 2023, e, naturalmente, essa tendência foi baixando, foi esmorecendo, exatamente por todas essas peripécias e vicissitudes que a sua candidatura passou, o que ele passou ao longo desse processo de candidatura, e a sua possível reeleição. E, então, com todos esses percalços, já tínhamos perdido a esperança que ele faria essa visita ao continente. E a estratégia dessa visita ao continente, de uma forma geral, assenta-se num aspecto fundamental. Visita de um país anglófono, francófono e lusófono. Portanto, fala-se de vários países anglófono, Quênia, Gana, e são os mais sonantes. Fala-se num francófono, Costa de Marfim, é um dos mais sonantes, mas não temos a certeza. Isso vai depender da forma como eles vão baralhar as cartas. E Angola, pelo seu papel muito importante, que tenta desenvolver na região, e, naturalmente, com projetos que vão absorver bilhões de dólares, exatamente, das instituições financeiras que dependem muito dos Estados Unidos e do G7. Portanto, o projeto do corredor de Lobito é um projeto que hoje é apresentado ao mundo, e mesmo como legado está a ser apresentado pelo Partido Democrático em relação ao que foi feito em África. Quando se fala em África, fala-se logo em Angola. E, quando se fala em Angola, o projeto do corredor de Lobito já absorveu acima de um bilhão de dólares. Portanto, Joel, não é surpresa para ninguém, porque foi uma promessa feita e uma das coisas que os americanos têm é o say what you mean, mean what you say. Aquilo que diz acaba correspondendo à realidade. Se mencionam a execução de um ato, esse ato, os atos se tornaram uma realidade. Portanto, para nós que temos estado a acompanhar todo esse processo, não nos espanta esta situação. Número um, por esse pacto, por ele ter prometido. Número dois, porque em 2021, o presidente Biden tem advogado voluntariamente a Angola, não é? Lembramos que em 2021, durante a cimeira do GCR na Alemanha, foi pela primeira vez que fez menção que eles já tinham aprovado dois bilhões de dólares para serem investidos em Angola, em infraestruturas e energias renováveis. Ato contínuo, de uma semana depois em Espanha, e no ano seguinte, e foi sempre mencionando Angola. Portanto, dia 23 de novembro do ano passado, 2023, culminou exatamente com o encontro na sala oval da Casa Branca para a satisfação de todos nós, porque Angola e os Estados Unidos tinham muitos projetos em comum e o que esperava é que houvesse já um encontro entre os dois estadistas e culminou esse encontro a 30 de novembro de 2023. Portanto, não foi surpresa, nem é surpresa para nós, porque era algo provisional. Aliás, quando, numa entrevista nossa, quando esteve aqui o secretário de Estado, António Blinck, mencionamos que, possivelmente, estariam também em cima da mesa a possibilidade da visita do presidente e estudar exatamente os aspectos logísticos. Portanto, isso foi sendo tratado e acredito que não será surpresa para ninguém, pelo menos para as pessoas que estiveram ligadas a isso. Sim, Giro. Aqui sou alguma contextualização, se me permite. Por exemplo, o que dizem as notícias sobre o assunto é que o presidente Biden vem a Angola com os Estados Unidos a apostar em um reforço das relações em África. O presidente Biden será o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar oficialmente Angola. Os Estados Unidos têm um interesse específico no desenvolvimento do corredor do Lubito, o projeto ferroviário que ligará a costa atlântica à região rica em minério de cobre no interior do continente. Também dizem as notícias que esta visita realizar-se-á depois da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, que se iniciou a 10 de setembro e terminará a 28. As eleições presidenciais norte-americanas a 5 de novembro noticiou a agência Reuters. Essa visita ficou prometida quando o presidente angolano, João Lourenço, foi recebido por Joe Biden, como o engenheiro bem disse, quando o presidente Lourenço foi recebido na Casa Branca, em novembro do ano passado, assinalando 30 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Depois, chegou a dizer que em maio planeava concretizá-la em fevereiro de 2025, depois de vencer as eleições, mas acabou por retirar-se da corrida presidencial, sendo substituído na candidatura pela vice-presidente Kamala Harris e, claro, o que levou à antecipação desta visita. Em novembro, no final da reunião, o presidente angolano sublinhou a abertura para cooperar com os Estados Unidos em todos os domínios, incluindo economia, defesa e segurança, transportes e energia, telecomunicações, agricultura, exploração de espaço para fins pacíficos e outros domínios que foram do interesse. Joe Biden sublinhou que a parceria entre Angola e os Estados Unidos é mais importante do que nunca. Também foi dito que a viagem de Joe Biden, a primeira de um presidente norte-americano, um país de África subsaariana numa década desde Barack Obama, que vai realizar-se depois de os Estados Unidos terem anunciado o apoio à reestruturação do Conselho de Segurança da ONU para que este integre dois países africanos em permanência, ainda que sem poder de veto. O anúncio foi feito pela Embaixadora dos Estados Unidos da América das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, no final da semana passada, que, por sinal, já visitou Angola e também já esteve com o Engenheiro Pedro Dinho. Durante anos, os países têm apelado ao Conselho mais inclusivo, e mais representativo, que reflita a demografia do mundo de hoje, responde melhor aos desafios que enfrentamos hoje, disse Thomas Greenfield ao Conselho de Relações Exteriores. Com o que diz antes esta alteração, a questão será saber quais poderão ser os candidatos a ocupar as duas vagas africanas. E a questão que lhe coloque o Engenheiro, já agora, sem conviderem uma inconfidência, caso não tenha de o fazer, por favor, não responda, mas a verdade é, será Angola um desses dois candidatos? Ou também não tem essa informação? Angola é um candidato natural, porque Angola vai assumir a presidência da União Africana, o presidente João Lourenço foi nomeado o campeão da paz, o presidente João Lourenço domina a maior parte dos dossiês, como ninguém em África, nessa região, Angola está envolvida na pacificação da República Democrática do Congo, na República Centro-Africana, no conflito entre o Ruanda, Congo e Uganda, portanto, na região austral do continente é uma referência a ter-se em conta, portanto, por todo esse papel que já vem desenvolvendo, teria uma injustiça se Angola não tivesse essa representação, portanto, com isso a acontecer, também é natural, não é algo que quer, porque, felizmente, desde que o presidente João Lourenço assumiu a liderança do país, que eu tenho estado muito virado para a contribuição da Angola na pacificação do continente e o seu desenvolvimento, e, portanto, por essa razão é que, pela primeira vez na história das relações entre Angola e Estados Unidos, vimos um presidente a vir publicamente a divulgar e várias vezes incansavelmente o país, porque, naturalmente, há coisas que são evidentes, que não se podem escamutear, e esse é um dos casos que a Angola tem estado a destacar, portanto, vai ser um processo natural Angola a fazer parte das Nações Unidas em representação do continente. Agora, quanto à visita, pelo que sabemos, a visita não será somente dirigida a Angola, mas a três países do continente, segundo informações. Contudo, eu penso que esse é exatamente o corolário e, vou dizer, o reconhecimento público e mundial dos esforços que o presidente João Lourenço tentou desenvolver em prol do continente. Portanto, muito mais coisas poderão acontecer com a consolidação das relações entre os Estados Unidos em Europa, especialmente se as eleições forem ganhas pela camada da Aérea. E já agora, curiosamente, este programa abre com uma frase do presidente João Lourenço, muitas vezes, a dizer que vamos procurar parcerias e logo no primeiro andado, países como os Estados Unidos, colocando os Estados Unidos no primeiro lugar, mostra a persistência do presidente e a sua visão estratégica procurando um objetivo, como se diz, marcar o alvo e só o largar depois de acertar. Sim, eu tenho sido uma estratégia extremamente inteligente porque, o que eu digo e não me canso de repetir, por parte do presidente João Lourenço, porque todos nós vivemos essa experiência. Quem algum dia frequentou as carteiras de uma instituição académica sabe que isso é normal. Nós somos um aluno fraco e se somos fracos nós não vamos estudar com um aluno fraco. O que é que nós fazemos normalmente hoje? O que nós fazemos é criar um grupo de estudo onde estão os mais fortes, não é? Portanto, juntamos os mais fortes para que nos tornamos piores. Porque se nos juntarem os mais fracos, naturalmente, continuaremos fracos ainda mesmo ou até piores. Portanto, é inteligente, é inteligente. Se tivemos que unir e investir tempo em desenvolver relações da amizade, relações sólidas em busca do desenvolvimento e do apoio, vamos buscar aqueles que são mais fortes. Porque nós lidar com alguém pior do que nós, claro está que mesmo que tenha vontade de ajudar, não nos vai ajudar. Por essa razão é que, como vemos, testemunhamos o presidente Biden a falar nos 600 bilhões e a dizer que os Estados Unidos já tinham aprovado 2 bilhões de dólares. Portanto, está ali. E depois, de forma transparente, a outra questão também é que a cooperação com os Estados Unidos assenta-se exatamente na transferência de tecnologia, na transferência de conhecimento e depois também apostar naquilo que é transparência, o combate à corrupção, porque a maior desgraça de qualquer nação é exatamente este cancro que é a corrupção e a falta de transparência. Portanto, esses fatores todos unidos, todos juntos, levam-nos ao desenvolvimento. Assim vimos, por exemplo, também não me canso de repetir, aqueles que me ouvem quase sempre, mas são exemplos que não podemos deixar de citar, o Japão, mesmo depois de amigos viscerados, depois da Segunda Guerra Mundial, associou-se aos Estados Unidos e tornou-se uma das maiores potências económicas do mundo durante décadas. Só agora é que está a perder para a China. Temos a Coreia do Sul, durante a Segunda Guerra Mundial era um país pobre até o início dos anos 80, desconhecido, anônimo. Hoje é uma potência, hoje nenhum de nós vive sem ter um equipamento, um appliance qualquer fabricado na Coreia do Sul, que seja telefone, que seja aparelho de ar-condicionado, seja televisor, seja viatura, seja o que for, computador, seja o que for. Portanto, é por aí. Desenvolvimento implica sempre escolher os melhores parceiros com eles relacionados. E aí foi a visão inteligente do presidente João Lourenço e hoje estamos a sentir isso. O corredor de Lubito bem aproveitado e com uma gestão transparente, com o mínimo de corrupção, vai catapultar Angola para os patamares mais altos que se possam imaginar, que é a redução da pobreza, melhores condições de vida para os seus cidadãos, porque a partir desse corredor poderemos construir plataformas logísticas que permitiriam a industrialização dessas regiões, porque um dos grandes problemas que Angola tem, tem potencial agrícola, mas tem problemas de escoamento e quando há problemas de escoamento, naturalmente, toda a produção, a maior parte da produção, deteriora-se e assim sendo, não há que, com a industrialização, a transformação, reduzindo a importação, temos mais divisas, mais dólares para investirmos em tecnologia, investimos em maquinaria e equipamento, em vez de investirmos em alimentos e por aí adiante. Portanto, isso é que se vê projetos sustentáveis, projetos duráveis, que não se baseiam só em entrar e depois, debaixo da mesa, passar os milhões e depois de anos a fim de cidadão angolano, cidadão nacional, não conseguem perceber-se das vantagens dessas parcerias. E depois também há outra relação com o pobre, mesmo você continua pobre, quando se relaciona a ser um só com o pobre. continuas pobres. Então, por tudo isso, tratando-se os Estados Unidos da maior potência mundial no ponto de vista tecnológico, no ponto de vista financeiro, no ponto de vista de industrialização, por que vamos meter com aqueles também que estão subdesenvolvidos ou ainda lutam para poder atingir um determinado nível de centro de vida? Então, é por aí. Aí está o valor da decisão do presidente da sua tomada de posse. Muito bem, Gene. Muito bem. Vamos, então, que sou recapitulador para os nossos ouvintes. Estou agora em turismo, estou a acompanhar a Hora da Amcham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje, a nossa entrevista é com o presidente da Amcham Angola, o engenheiro Pedro Godinho. E o primeiro tema a ser abordado nesta primeira parte do nosso programa é a visita do presidente Biden, prevista para o próximo mês de outubro. O engenheiro Pedro Godinho já diz que vai cimentar o processo de reaproximação entre Washington e Luanda, mas não a visita que circunscreva a sua Luanda. Vai visitar também um país anglófono e um francófono, fala-se no Ghana, fala-se na Costa do Merfim e outros francófonos ainda não confirmados, mas Angola está confirmada, será o país lusófono. Em cima da mesa, aventa-se a possibilidade da escolha de dois países para integrarem, naturalmente, o Conselho de Segurança da ONU, sem direito de veto, e se prevê que Angola seja um deles e muitos são os sinais e os benefícios mútuos desta parceria, principalmente económicos, o engenheiro Pedro já aqui os apresentou. Vamos para um breve intervalo, voltamos já a seguir para olhar para o segundo tema que é a Cimeira, Luanda prepara a Cimeira, Estados Unidos, África. Voltamos já a seguir, vamos para um breve intervalo. Estamos a acompanhar a hora da Amcham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na Amrita. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir ou em inglês ao friendship is on the rise. Falou Tolinabo Moxinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África Subsareana. Parece efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da Amsham, a Chevron que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amsham Angola. O estabelecimento da Amsham em Angola criou uma oportunidade de fortalecer a U.S. Angola comércio e econômico e econômico. O estabelecimento da Amsham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro Moutu continuam por ser exploradas. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da Amsham complementem os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Júdi Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo segundo a Organização Mundial do Turismo 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo e as receitas foram 8.9 trilhões de dólares no mundo o que correspondeu a 10.3. Eu estou a referenciar o ano de 2019 antes da Covid. Isso quer dizer que o turismo em cada desemprego temos um empregado do turismo e o turismo neste momento e sempre foi o terceiro maior empregador depois da agricultura do comércio que em cada 10 pessoas sob o globo naturalmente o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo não só nos preocupamos com o petróleo pra frente e pra trás quando nós temos um setor que em pouco tempo em menos de 2 3 anos pode ajudar a Angola a atingir os níveis de desenvolvimento ou pelo menos ter receitas bastante se adicionarmos ao petróleo naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia e não tenho dúvidas que bem organizar o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho o presidente da Amcham Angola a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da Amcham Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas aqui e lá. Caros ouvintes agora regressamos para essa segunda parte do nosso programa temos como convidado o engenheiro Pedro Godinho presidente da Câmara de Comércio Americana em Angola Amcham Angola estamos aqui para abordar na primeira metade já abordamos a questão da visita em outubro a Angola do presidente Biden logo a seguir a Cimeira das Nações Unidas e prevê-se que Angola venha a ser então um dos membros do Conselho de Segurança é o que se diz ainda não há nada confirmado e esta visita não vai ser só a Angola vai ser o primeiro presidente americano a visitar Angola e naturalmente vamos ter aqui a concretização de um dos grandes objetivos do presidente João Lourenço quando tomava posse logo no seu primeiro mandato. Agora agora na segunda parte do programa Angola prepara a Cimeira de Negócios Estados Unidos África prepara-se para colher a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América África a ter lugar em junho de 2025 em Luanda para o efeito o presidente da república João Lourenço determinou a criação de um grupo de trabalho encarregue de preparar coordenar e organizar as tarefas inerentes às responsabilidades de Angola de acordo com o despacho presidencial número 204 barra 24 3 de setembro o grupo de trabalho será coordenado pelo ministro do Estado para a coordenação econômica tendo como adjunto titular da indústria e comércio o grupo integra ainda os ministros das relações exteriores interior finanças planeamento transportes telecomunicações tecnologias de informação e comunicação social saúde cultura turismo o governador da província de Luanda o secretário do presidente da república para assuntos económicos e o presidente do conselho de administração da agência de investimento privado e promoção das exportações IPEX para o apoio será criado um grupo técnico coordenado pelo ministro da indústria e comércio com a integração dos secretários de Estado dos departamentos ministeriais referidos dois técnicos da casa civil do presidente da república e peritos para assegurarem a execução e acompanhamento pontual das atribuições da comissão a medida enquadra-se no esforço do executivo para garantir o crescimento económico e o desenvolvimento do país com a diversificação da economia e a melhoria do ambiente de negócios Engenheiro olhando para esta cimeira 17ª cimeira de negócios Estados Unidos da América África a ter lugar em junho de 2025 é mais uma medida que aproxima os dois países fortalece os laços e que impacto poderá ter esta cimeira de negócios na economia angolana e naturalmente na imagem do país como um todo dentro daquela perspectiva da visita do presidente João Baio de Angola não haja dúvidas que esse foi um passo visionário um passo inteligente por parte do presidente de Angola mas contudo porque notámos para nós renascem as esperanças com o desenvolvimento e a consolidação das relações entre essas duas nações renascem-nos a esperança de haver uma Angola melhor Angola desenvolvida com um índice de pobreza mínimo e ali até eu poderia dizer hoje quem é pobre passa remediado para a classe média quem está na classe rico e quem hoje é rico com todas essas peripécias em essas condições passa a melhorar portanto tudo vai depender da forma como Angola for capaz de capitalizar esta oportunidade porque para nós eu vejo que há muita euforia quando as pessoas dizem olha o presidente americano vem para aqui olha vai haver um evento ligado aos Estados Unidos disso nada impactará na vida do cidadão angolano se de facto não for possível não for capaz de capitalizar essas oportunidades a partir exatamente da adoção de posições medidas estratégias que permitam capitalizar otimizar essa oportunidade e uma das coisas que muito muito nos preocupa é exatamente o doing business em Angola porque por mais dinheiro que se procura atrair e injetar no país se o doing business não melhorar nós não teremos oportunidade de atingir o desenvolvimento tão almejado e era sobre esse tema quando vemos que empresas americanas que vieram com o sonho estão a trabalhar em Angola já há determinadas décadas e sentirem-se desiludidas desdecepcionadas em função das dificuldades apresentadas pelas condições do doing business porque não se consegue qualquer coisa que se queira tratar aqui é uma eternidade algo que noutras geografias se consegue tratar em 24 horas por 48 aqui leva-se seis meses um ano muitas vezes dois isso desmoraliza e naturalmente afasta os investidores e sobretudo aqueles investidores ligados fora do setor de óleo e gás quando falamos investimento americano fora do setor óleo e gás há problemas muito graves muito graves mesmo que precisam ser debelados e isso é com tristeza portanto essa euforia deve ser controlada e limitada porque é necessário que Angola faça o seu trabalho em casa agora quanto ao CCA Corporate Concern em África é uma organização que estava focalizada no continente africano e mesmo um conselho que trata de realizar a ponte entre os vários países que compõem o continente africano e as empresas americanas é uma organização privada não depende do governo americano e eles organizam anualmente esta cimeira Estados Unidos África Estados Unidos África porque saem representam os interesses aglutinam as empresas americanas dentro dessa organização para investirem no continente africano mas é uma entidade privada e realizam anualmente esta cimeira que é rotativa um ano ocorre nos Estados Unidos o ano seguinte em África portanto esta cimeira já tem acontecido em África com a participação de Angola nesta cimeira ao mais alto nível em maio deste ano em Dallas Texas Estados Unidos Angola foi representada pelo presidente João Lourenço o presidente ao perceber-se exatamente desta rotatividade então adiantou a candidatura de Angola para realizar essa cimeira num rolo de 50 e tal países Angola candidatou-se para a realização dessa cimeira isso foi aceito porque atualmente o país em África o país como projetos em destaque em Angola e se o CCA tem como objetivo de trabalhar no desenvolvimento das relações entre as empresas americanas e o continente havendo dentro do continente um país com muito potencial de imediato e com projetos sustentáveis então achou por bem que essa cimeira ocorresse em Angola o que vai acontecer agora em 2025 portanto Angola tem razões para regozijar-se mas contudo para nós essa cimeira pouco ou nada valerá essa cimeira se não revimos a estratégia em relação do business o business melhorou ligeiramente mas os problemas chaves os problemas críticos e essenciais continuam continuam e não acredito que Angola consiga beneficiar muito com essas cimeiras com esses eventos se não for visto essa questão o doing business passa necessariamente sobretudo aquelas empresas que estão fora do oil and gas são empresas produtivas querem importar matéria-prima querem importar equipamentos não conseguem fazer porque não há disponibilidade em convertíveis e convertíveis nós podemos naturalmente absorvê-los a partir da mudança da nova lei cambial para o setor petrolífero que tem permitido a fuga massiva de bilhões de dólares que estão a enriquecer outras economias continuamos com muita tristeza ver isso acontecer e naturalmente temos aqui membros de empresas americanas que com muita esperança e com muito otimismo entraram para o mercado mas que hoje estão a rever as suas posições para poderem fazer investimento em outras geografias essa questão da estabilidade fiscal é fundamental o que faz planifica-se um orçamento planifica-se um orçamento anual em agosto setembro outubro são aprovados em função de todas as obrigações fiscais e tributárias que possam existir para determinar o lucro chegando se por um acaso a empresa chega à conclusão que no ano seguinte terá 20% de lucro ou 15% de lucro portanto quando no ano seguinte surgem taxas adicionais e que chegam a 10% 15% então aquilo que era considerado lucro rendimento é absorvido exatamente por essas obrigações fiscais e tributárias então não há condições em termos de negócio para poder continuar a fazer os investimentos no país portanto Joel vamos ver são eventos que vão correr a visita do presidente João Pai Gangol prevê-se agora em outubro e vamos ver também essa realização dessa cimeira em 2025 mas se não for revisto isso não vamos o que é sobretudo a revisão da lei cambial para o setor petrolífero porque estamos a transferir as divisas para outras economias as outras economias estão a beneficiar com os nossos dólares os dólares gerados em Angola e ao mesmo tempo as outras economias estão a beneficiar aqui em Angola as empresas estão a morrer estão a falir exatamente porque não conseguem dar continuidade do exercício das suas atividades produtivas e empresariais porque vão ao banco comercial e não têm estas divisas que nós estamos a oferecer às outras economias as outras latitudes aí são coisas que não conseguimos entender por isso não vemos isso com muita euforia é certo que uma relação com os Estados Unidos pode trazer esse desenvolvimento mas não vemos isso com muita euforia porque os bottlenecks as rochas os blocos continuam na estrada a impedir exatamente o progresso e o desenvolvimento do país porque há estratégias que deviam ser mudadas e porque nós acreditamos que errar é natural é humano mas continuar persistindo o mesmo erro acaba por ser absurdo então o que nos custa é ver o cidadão angolano definhar-se no ponto de vista social do ponto de vista financeiro e não se puderam fazer recursos o potencial que esse país tem Angola tem condições tem recursos naturais e humanos que permitiam fazer parte do top 30 do mundo ser um dos maiores contribuintes das Nações Unidas não é julgamos aquele papel de mendigo quando abre um noticiário olha o FMI vai garantir um financiamento de 750 milhões de dólares a gente dá festa isso nós estamos aí por cara nas gerações vindores e não há necessidade disso deveríamos ser nós a emprestar dinheiro porque temos recursos agora quando nós persistimos exatamente nessas estratégias lesivas do interesse do país fica complicado portanto a euforia não é muito vamos aproveitar a ocorrência desses dois eventos Angelo olhando agora para aqui as questões da economia interna e olhando também para aquele que é o setor que mais acompanha que é o setor petrolífero para além do que tem dito o que mais o preocupa e o que é que considera ser urgente fazer-se para que a economia angolana volte a ganhar fôlego força e a desenvolver-se antes tudo exatamente a correção dessa nova lei cambial do setor petrolífero ela foi válida enquanto a produção de Angola estava em altos níveis havia a combinação por produção alta e preços altos hoje não acontece isso a produção está quase a 50% comparado com a produção de 2008 em 2008 Angola chegou a atingir os 2 milhões de barris dias hoje anda a lutar para manter-se acima de 1 milhão portanto Angola perdeu 50% da sua capacidade de produção volume de produção quer dizer que só se mantivermos o preço do petróleo constante baixas o volume a 50% então só vai ter 50% das receitas que estavas habituada a ter e isso cria problemas no desenvolvimento na obtenção de divisas segundo o aspecto nós estamos a transferir porque a indústria petrolífera em Angola no seu pico chegava a consumir 40 bilhões de dólares no ano neste momento poderá andar 15, 20 25 bilhões de dólares esses 25 15 bilhões nós estamos a oferecer às outras economias estamos a mandar lá fora esses acordos tripartia todos os mecanismos que foram arranjados para evitar para contornar as dificuldades e obstáculos e naturalmente o calvário o que essa lei hoje está a produzir porque as leis tal como as circunstâncias na vida mudam a vida é dinâmica essa lei foi válida em 2013 14, 15 mas durante a mudança das circunstâncias e as condições uma delas é o declínio da produção abaixo de 50% e razão para que se faça uma revisão global das estratégias que possam pôr em causa a lucratividade e a capacidade do país a absorver as divisas o que não está a acontecer quer dizer as condições dos fatores tornaram-se extremamente negativas como a baixa de produção e vem aí também a baixa do preço do petróleo e com esse cenário as pessoas não foram capazes de dizer e olhar que é preciso também alterar determinadas condições como a nova lei de cambiar para o setor petro-livre resultado está o que está acontecendo estamos a definir estamos a oferecer dinheiro para as outras latitudes o cidadão a quem nós desses países a quem Angola está a enviar esses bilhões de dólares está a melhorar a sua condição de vida enquanto o angolano está cada vez mais pobre e muitos deles a comer no contentor portanto isso é uma preocupação a nossa liderança tem que rever isso eu sei que muitas das vezes é difícil alterar decisões que tenhamos tomado mas em nome de Angola em nome do país se pensarmos mesmo genuinamente neste país é a altura de fazermos essa mudança número um número dois é essa questão do local content que permite que as multinacionais venham ganham os contratos todos de bilhões e os angolanos limitam a pessoa a raspar e a pintar isso no passado antes de 2018 dessa alteração do decreto de amor eu não me engano a 10 barra 18 ou 18 barra antes da aplicação que desobrigava essas multinacionais haviam empresas angolanas que estavam a fluir e a vantagem disso é que os dividendos obtidos dessas relações dessas jovens eram direcionadas por outros setores da economia já que se fala muito na diversificação da economia andamos também a luta disso da frente para trás até hoje já se passaram 2018 já se passaram seis anos ninguém não há mudanças então a gente não vê não vê isso é que torna cético quem analisa quem acompanha diariamente todos esses momentos em que o país está a atravessar muito bem engenheiro muito obrigado ficam aqui as análises aos temas propostos para hoje que foi efetivamente a visita do presidente Biden a Angola prevista para outubro não será só Angola será a África estão previstas três países um anglófono um francófono e um lusófono e o lusófono está expedido em Angola também falou-se aqui desta 17ª cimeira Estados Unidos da América África em junho do próximo ano em Luanda e outras preocupações do engenheiro Pedro Godinho em relação à economia angolana Engenheiro Pedro Godinho antes de despedir e de encerrar gostávamos de olhar para as eleições dos Estados Unidos que vão se marcando obviamente que há um ditado que diz assim os americanos internamente podem existir republicanos e democratas mas depois da vitória obviamente que são todos americanos e a política externa naturalmente obedece as parcerias estratégicas que estão a ser feitas a pergunta que muitos poderão fazer é esta visita do Presidente Biden em caso da derrota de Kamala Harris não poderá haver corte nos desenvolvimentos ou o facto de mesmo no tempo do Presidente Trump o Secretário de Estado americano na altura Mike Pompeo ter estado cá mostra o contrário que para os americanos say what you mean what you say e os compromissos internacionais são para o ano vamos acompanhando com muita atenção historicamente falando em relações dos Estados Unidos a Angola Angola sempre sofreu mais com os republicanos dentro da Casa Branca do que os democratas exemplos mais recentes para bem alguns 1981 quando o Reagan subiu ao poder naturalmente foi muito mais sofrimento porque foi criado condições para a intensificação da guerra apoiando exatamente do outro lado do que se opunha o governo angolano e com a família Bush também foi a mesma coisa Angola tornou-se independente em 1975 e só 18 anos depois é que foi reconhecida quem reconheceu foi o democrata Bill Clinton agora vemos que por exemplo o grande boost no ponto de vista histórico o grande boost que está a acontecer nas relações dos Estados Unidos a Angola está a acontecer agora como democrata como incluindo da Casa Branca e vemos que ele foi tendo sempre uma posição extremamente fervorosa na defesa na advocacia dos interesses da Angola o corredor do Lubito está a acontecer exatamente com base nessa estratégia as renováveis a implementação o investimento de 900 milhões de dólares já foi feito a nível das energias renováveis e a província de Benguela beneficiou com isso e tantas outras províncias vão beneficiar tal como a do Namib Moxico e quando o Banco foi com base nessa estratégia democrática eu na posição que nos encontramos e observando bem naturalmente se houver uma mudança para os republicanos na Casa Branca acredito que a velocidade dos projetos que existem poderá frenar foi o que aconteceu com o Trump também houve exatamente a necessidade de reestruturar o sistema financeiro das instituições financeiras o Exibank na altura era uma outra instituição teve que se esperar que fosse aprovada em congresso levaram três anos e aí muitos dos projetos estavam a beneficiar de financiamento sem acabar não beneficiando portanto Angola tem que se preparar Angola é um dos países que poderá não diria sofrer não mas poderá ser afetado com uma mudança na Casa Branca portanto eu como digo vamos aguardar temos que seguir e respeitar a vontade do povo americano mas é de facto com todos esses projetos em cima da mesa liderado exatamente por o presidente Jobay tratando-se exatamente o representante do partido democrata naturalmente que ficaríamos muito mais confortados se Kamala estivesse na posição e historicamente falando o presidente Trump já lá esteve e a África pouco ou nada beneficiou exatamente com essa liderança África firme África especificamente Angola portanto pode ser que se repita aquilo que nós já vivemos no ano 2016 a 2020 portanto vamos aguardar com muita expectativa e ter com como diria em linguagem popular com o coração na mão para quem acompanha todos esses projetos e o desenvolvimento atual das relações dos Estados Unidos a Angola a velocidade com essas relações estão a crescer estão a consolidar a fortificar pode haver um abrandamento no ritmo que se vê até agora muito obrigado por essa entrevista vamos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para participar aqui no nosso Áora da Amxamangola desejamos votos de construção excelente quarta-feira esperamos contar consigo em próximas ocasiões muito obrigado Joel muito obrigado rádio ouvinte e o time técnico vem garantindo exatamente todas as quartas-feiras a existência do nosso programa no ar as antenas da LAC muito obrigado obrigado engenheiro assim caro ouvinte só agora se imponizou está a acompanhar o Hora da Amxam programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola hoje estivemos a falar sobre a visita do presidente Biden à África que inclui Angola presidente Biden está previsto a visita a três países um anglófono um francófono e um lusófono que está marcado que é o nosso país muitos são os temas nessa agenda e será a primeira visita de um presidente americano a Angola também falamos de Angola estará preparar a 17ª Cimeira dos Estados Unidos da América África está aqui a ser organizada em Angola será em Luanda em junho do próximo ano e também falamos das expectativas em torno das eleições nos Estados Unidos que colocam frente a frente pelo partido republicano o ex-presidente Donald Trump e pelo partido democrata a vice-presidente Kamala Harris vamos acompanhar e tudo isto e muito mais você vai acompanhar e acompanhar o nosso programa de hoje vai poder ver também no YouTube o nosso programa e naturalmente se ainda não subscreveu subscreva o nosso canal e lá vai encontrar todas as edições do programa à hora de Amsham que estão de fato gravadas incluindo esta a todos continuação de excelente quarta-feira a Joel Costa e António Santos despedem-se uma promessa de regressarem se Deus quiser na próxima quarta-feira para a rubrica à embaixada na hora da Amshamangola uma rubrica em que convidamos quadros da embaixada para falar-nos sobre as relações entre os dois países e que sabemos que estes dois temas não vão faltar de certeza a todos continuação de excelente quarta-feira até à próxima semana até lá Dile-o do Ο News que você e o do Air as que você que eu que e você o a Amshamangola eu não quero autour meu queia que levaria sem essa presença mas 성 Não quero viver You're the reason of my life I don't wanna think What would my life be Without your life Sem ti Não quero viver You're the reason of my life Diluqueva meu amor Diluqueva meu amor Diluqueva your love and queen Tu és pra mim O meu grande amor Sem fim Diluqueva Diluqueva I go back to you Tu és pra mim O meu céu azul I don't wanna think What would my life be Without your life Sem ti Não quero viver You're the reason of my life I don't wanna think What would my life be Without your life Sem ti Não quero viver You're the reason of my life Diluqueva meu amor Diluqueva meu amor I wanna be with you Always by your side My love my queen Eu sou feliz Estou a sentir o impacto A hora da Amshamangola A hora da Amshamangola O seu magazine de negócios Acompanhe aqui todas as novidades Sobre as relações comerciais, educacionais e culturais Entre Angola e os Estados Unidos da América A Amshamangola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América A maior organização de negócios do mundo Representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países A hora da Amshamangola Todas as quartas-feiras das 10 às 11 Nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial A Câmara de Comercial